De Lamia Teixeira e Bíblia do Tromor. Música Sou a madrana, em samba meu roda já tem outro nome Minha roda de samba sou considerado de chinelo louco, brinquei carnaval, carnaval Sou a madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente E dou meu recado de coração quente, não digo a tristeza e não furo, eu sou gente Eu sou a madeira, trabalho é destelo, negócio é sambar Porque samba é ciência e com consciência, só tem paciência que eu chego até lá Sou mal na madeira, ganhando a fogueira que já vai pegar Se é fogo que fica, ninguém mais apaga É a paga da praga que eu vou te provocar Sou mal na madeira, ganhando a fogueira que já vai pegar Se é fogo que fica, ninguém mais apaga É a paga da praga que eu vou te provocar Eu sou a madeira, em samba meu roda já tem outro nome Eu sou a madeira, em samba meu roda já tem outro nome Sou a madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente E dou meu recado de coração quente, não digo a tristeza e não furo, eu sou gente Sou a madeira, trabalho é besteira, o negócio é sambar Porque samba é ciência e com consciência, só tem paciência que eu chego até lá Sou mal na madeira, ganhando a fogueira que já vai pegar Se é fogo que fica, ninguém mais apaga É a paga da praga que eu vou te provocar Eu sou a madeira, ganhando a fogueira que já vai pegar Se é fogo que fica, ninguém mais apaga É a paga da praga que eu vou te provocar Eu sou a madeira, ganhando a fogueira que já vai pegar